Compra direta do Carro Mendes, agora aqui na Rua Graciosa, número 8 Megazete, eu tô no bairro Guanabara, na verdade, estou no Bittencourt Automóveis, que preparou para o compra direta de hoje, 3 super, mega, hiper ofertas, vale a pena, você precisa hoje, ligar para o WhatsApp no Bittencourt Automóveis, porque pra hoje, ele vai fazer a melhor negociação pra você, vale a pena, se você não ligar, pode ter certeza, eu vou chacoalhar tudo, vale a pena, olha só a primeira super oferta, Eu tenho pra você aqui no Bittencourt Automóveis, este Chevrolet Onix LT, é 1.4, ano dele é 2015, com apenas 41 mil quilômetros rodados, este é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, é câmbio automático, por 41 mil e 800, eu disse, apenas 41 mil e 800, agora, olha só este Toyota Corolla, é um XI 1.8, o ano dele é 2010, super oferta pra você, é completo, vem com bancos de couro, por 39 mil e 9 mil, Apenas 39 mil e 900, apenas 39 mil e 900, mas você tem que mandar o WhatsApp agora, ligue agora, não dá pra perder, agora, pra fechar as ofertas do Bittencourt Automóveis, nós preparamos pra você um zero quilômetro, é um HB20 Comfort, este é 1.0, você leva ele emplacado, ganha um emplacamento de brinde, não dá pra perder, preço imbatível, só 41 mil e 900, eu disse, apenas 41 mil e 900, Este carro leva da concessionária até a sua casa, 60 dias pra chegar, aqui, você leva na hora, vale a pena, liga agora pro Bittencourt Automóveis, porque se você não ligar, eu vou chacoalhar tudo!